Olá pessoal, estamos aqui no Mishnah Express, vamos continuar o Perek Yudzaim Mishnah Hei. Vamos falar sobre ainda utensílios que podem ser movimentados no Shabbat. Nessa Mishnah em especial, a gente vai falar sobre o utensílio que quebrou. Será que eu posso movimentar os cacos, os pedaços desse utensílio? Vamos lá, fala a Mishnah. Contanto que eles possam ainda ter alguma função, mesmo que for diferente da função principal do utensílio. Eu posso, por exemplo, pegar um pedaço de uma tigela e eu posso usar para cobrir um barril. Eu posso pegar um pedaço de vidro e eu vou cobrir um jarro. Já que esses pedaços têm uma função, então eles não são muxer e eu posso utilizar esses pedaços no Shabbat. O próximo Tana da Mishnah, ele discute com essa ideia. Só vai poder usar esses Kelim quebrados se der para fazer a mesma utilidade do Kli original, quando ele estava ainda inteiro. Então, por exemplo, pedaço de uma tigela, só vou poder movimentar se o pedaço ainda dá para comer mingau com eles, igual aqui na tigela. E o pedaço de vidro quebrado, se ainda dá para colocar azeite em cima dele. Aí sim, eu vou poder utilizar esses pedaços de utensílios, porque eles ainda continuam com a função original do objeto. Essa é a opinião mais rigorosa. Tá bom, pessoal? Ficamos aqui. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti